Começando o nosso NPTV Notícias com informativos sobre a Covid-19. Olha gente, uma notícia preocupante, Jacarezinho apresentou neste último domingo sete novos casos da doença. Os detalhes você confere agora aqui na tela do NPTV Notícias. Jacarezinho começa a semana com um acréscimo de mais sete casos positivos de Covid-19, de acordo com os dados do boletim epidemiológico deste domingo, dia 13. No dia, ainda houve o registro de cinco novos casos curados, que resulta no saldo atual de 28 casos ativos. O informativo também mostra que os sete novos casos são considerados leves e todos os recém-confirmados se recuperam em isolamento domiciliar. Outra boa notícia é que um paciente que estava internado pela Covid-19 deixou o hospital e agora, Jacarezinho, não tem mais pacientes hospitalizados em virtude da doença. No dia, houve a divulgação do resultado de 17 exames submetidos à testagem, que apontaram negativo para a Covid-19. Uma nova amostra foi encaminhada ao LACEM, Laboratório Central do Paraná, para ser examinada. Com a atualização dos números, Jacarezinho apresenta agora 349 casos confirmados, dos quais três foram a óbito e 318 estão recuperados. São 2.908 casos descartados e um único caso em investigação.